A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos sempre aqui que as suas questões, por favor, precisam ser referentes à doutrina espírita. Há sempre muitas questões fora do tema doutrinário espírita que não temos como responder, não sabemos, não é o objeto do nosso programa. Fica mais difícil para a gente. Mas dentro da doutrina espírita, fique à vontade para fazer a questão que você quiser, como sempre digo, desde que você aceite um não sei como resposta. Então você pode participar conosco pelo telefone 3386-1400, o nosso telefone fixo. A Sheila já está aguardando lá a sua ligação. E também pelo aplicativo do WhatsApp, 984-86-7633. DDD 21, para quem está fora do país, DDI 55, que é o DDI do Brasil. Participe conosco, compartilhe, convide seus amigos, convide os seus inimigos, se você tiver também. Convide todo mundo, porque aí a gente faz a reconciliação dos inimigos, a gente faz a reconciliação ouvindo o programa. Todos nós vamos ouvir o programa aqui, o programa e vamos nos reconciliar. Vem participar conosco, 3386-1400, 984-86-7633. E por todas as redes sociais, estamos em todas. Agora estamos ao vivo pelo Facebook. E você pode participar conosco pelo Facebook. Já estamos no ar, participando com você. Sempre ficam questões que nós não conseguimos responder todas. Então a gente começa o programa por questões que ficaram das semanas anteriores. E ficaram aqui duas questões das semanas anteriores, que nós vamos começar por elas. Vamos começar por um amigo aqui, que não deixou nome nem bairro. Ele quer o anonimato. Respeitamos o anonimato dele. Ele pergunta qual prece ele pode fazer, quando sente uma queda do padrão vibratório. Ele fala algumas questões pessoais dele aqui, que não faz muita diferença, tá amigo? Ser isso ou ser aquilo, ser preto, branco, amarelo, homem, mulher, não faz diferença aqui nesse caso. E ele conclui dizendo, Cristo é meu refúgio. Deus é meu sustento. E a fé, o combustível. Olha amigo, você já respondeu a sua dúvida. Você já respondeu a sua questão. Qual a prece? Não existe uma prece pré-determinada para cada caso. A prece é uma conversa com Deus. Segundo os Espíritos, é um meio que a criatura tem de entrar em contato com o Criador. É o elo entre a criatura e o Criador. Conversa com Deus. Como você conversaria com o médico, com o psicólogo, com o padre, com o pastor, sei lá, no atendimento fraterno na casa espírita. Como você conversa com uma pessoa que você respeita, que você ama, que pode te ajudar. Eu percebo assim e as minhas preces, amigo, são sempre assim. É uma conversa. Senhor, você está vendo aqui a minha dificuldade. O que é que eu posso fazer? Me dê uma força aí porque a coisa está brava aqui comigo. O senhor sabe, eu sei que não é injustiça, mas vamos lá, eu preciso de uma ajuda. Seria por aí, Fátima? Já que os nossos convidados hoje, né, quem está no Facebook, a Fátima e o Djalma estão aqui conosco. Sim. A tia Vilma tem uma música que ela fala assim, Para falar com Deus, diga o que sente o seu coração. Pensamento e ação no bem, eis aí uma linda oração. Mas, apesar de você não ter lido, quando ele faz essa referência que é negro e é bissexual, e ele coloca isso no momento em que ele diz que ele percebe a queda do padrão vibratório dele, Aí eu fiquei refletindo o que isso pode ter a ver com os preconceitos que ele sofre ou situações de constrangimento. Olha, a gente tem que pedir muito a Deus que nos dê maturidade, para que saibamos ser responsáveis com as nossas escolhas e a nossa vida. Cada um de nós está no nível de limitações, imperfeições, mas todos nós somos um desafio para nós mesmos. Não é o que o outro pensa de nós que vai baixar o nosso padrão vibratório. Então, eu entendi nesse sentido, quando ele diz que o padrão vibratório dele cai, é porque, de repente, são momentos em que ele sofre certos constrangimentos e aquilo deixa ele para baixo. Mas isso, aí entra o que o Valdir falou, independente da cor da pele e da sua orientação, todos nós somos muito vulneráveis e temos necessidade da oração diária, entendeu? Então, a melhor oração é aquela em que nós, como também foi colocado, Jesus nos diz, para entrarmos em nosso quarto, fechar a nossa porta e, em silêncio, conversar com o Pai, orar o Pai que, em silêncio, nos escutará e enviará sua resposta. A melhor oração é aquela onde você se coloca diante do Pai, reconhecendo sua fragilidade e necessidade dele. Ainda essa semana, lidando com alguém que tem problema de drogadição, ele estava tão desorientado, sem conceber que ele tem recursos internos para vencer a si mesmo. Então, nós falamos para ele, quando você perceber que está resvalando na tentação, pede a Deus, Senhor, não me desampare, não me abandone. E você vai estar sempre ao alcance de alguma coisa que vai te ajudar a fortalecer-se um pouco mais e se segurar um pouco mais. Porque, olha, quando alguém tem o padrão vibratório nesse nível abaixando, o detalhe é não esquecer que nós temos um amigo incondicional que é Jesus, um Pai misericordioso, bom e justo. Com um detalhe, todos nós, o nosso padrão vibratório oscila muito. Só aqueles espíritos mais amadurecidos, aqueles que têm um domínio sobre as próprias emoções, eles conseguem manter um padrão vibratório mais elevado. Mas a nossa onda mental vibra de uma forma muito lenta e muito oscilatória. Os espíritos superiores, a onda mental dele é muito rápida e no padrão elevado. Mas o nosso nível, é por isso que Jesus nos orientou. Vigilância e oração. A vigilância é detectar a nossa fragilidade, tomar cuidado com as nossas decisões e a nossa conduta perante nós mesmos, não é só a sociedade. E a oração é esse pão diário, é a meditação. Olha, uma conversa saudável com um amigo, Deus está nos escutando. Mas é importante saber que tem alguém que nos ama, que nos conhece a fundo e jamais deixará de nos estender a mão. Lembrando aqui, amigo, uma canção do Roberto Carlos, se não me engano, tinha uma mensagem. Ele diz, quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Às vezes, quando eu quero falar com Deus, eu me calo. Porque não é preciso você falar, não é preciso verbalizar. Você pode sentir e Deus, é claro, está ouvindo os seus sentimentos, o seu pensamento, as suas emoções. A tarefa no bem, não é? A tarefa no bem. Olha a tua volta, veja um faminto e se você tem recurso, compartilhe um pão. Essa é a oração silenciosa que os nossos atos nos oferecem. Joma, responde aqui para mim o Valdir Ladni Lopes, quase meu xará aqui. Ele disse, gostaria de saber mais um pouco sobre chakras, os chakras do nosso corpo. O que podemos fazer para nos beneficiar ou para nos melhorar em torno desses chakras? O que é chakras e o que ele pode fazer para se beneficiar disso? Sim, eu só queria que você me desse um pitacozinho na dele. Sim, por favor. Ficou faltando uma parte disso, Jesus indicou a oração, é o Pai Nosso. Ah sim, o Pai Nosso, perfeito, perfeito. O Pai Nosso que está no céu, que as pessoas que descem, todo mundo sabe, é só essa parte aí. Quanto ao chakras, nós temos sete, são os centros de força do nosso perispírito, que tem também os similares no corpo físico, os flexos. Mas nós temos o centro, o primeiro centro é o centro coronário, que é o que está ligado à mente. Esse centro coronário está ligado a Deus, ligado diretamente. Depois, o centro cerebral. O centro cerebral é aquele que está ligado ao cérebro. Então, depois, durante muito tempo, na mesma antiguidade, prevalecia o coração. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é o cérebro. Quer dizer, a morte cerebral é o que determina a morte. O coração também é forte, mas ele está em quarto lugar. Porque depois do centro cerebral, vem o laríngeo, que ainda está na frente do coração. Está acima dele, né? Está acima do coração. É o centro laríngeo que trata das cordas vocais, da garganta, da fala, né? Do modo geral, de todo o mecanismo. Do verbo. É, do verbo, exatamente. Logo abaixo, nós temos o centro cardíaco, onde está o coração. Então, o coração, que já foi o primeiro, agora tem quatro, né? Desceu bastante, né? Depois, nós temos o centro esprênico, né? O centro esprênico, e é essa parte aqui do... Baço, né? Baço aqui, né? Temos o centro gástrico, que trata da alimentação. O centro genésico, né? Já tem o centro genésico. Isso, já tem o centro genésico. Isso, já tem o centro genésico. Então, o centro genésico é o que trata da reprodução, né? Trata do sexo. Então, esses centros de força estão ligados à mente mortal, ligados à consciência imortal. Então, é muito importante que eles sejam preservados. No centro coronário, que é exatamente aonde nós ligamos com Deus, precisa ser preservado por quê? Bons pensamentos, bons sentimentos, boas experiências, porque ele capta tudo isso. O centro cerebral, o cérebro é uma espécie de extensão do perispírito, né? Então, precisamos preservar o cérebro. Qualquer lesão cerebral provoca, muitas vezes, até a inutilidade das pessoas. As pessoas ficam impossibilitadas devido a essa ação no cérebro. E o gáspio também é muito importante, porque trata das cordas vocais, trata da fala, trata exatamente. Então, são centros de força que são ligados aos plexos físicos, né? Esses plexos nós não temos aqui a relação nisso, a gente liga mais no perispírito. E cada um deles irriga os órgãos que compreendem aquela área, né? Com a sua energia. Lembrando, Valdir, o que eu faço para melhorar? O que Jesus, de novo, o que Jesus ensinou? Viver bem. Fazer o bem. Amar. A partir do momento que nós aprendermos a amar, todos nós seremos harmonias, pura harmonia. Nós ainda temos nossos centros de força desarmonizados, porque nos reitamos, aborrecemos, odiamos, sentimos ciúmes. Uma série de situações que vai de encontro às leis de Deus. E cada ação é ligada a cada centro. Perfeito. Se você come muito, se você come coisas ruins, deterioradas, você vai afetar o certo gasto. E automaticamente vai transmitir para o coronado. O coronado coordena todos eles, né? Perfeito. Se você tem ciúme, você vai ao cardíaco. E aí vai. Aí alguém pode dizer assim, mas amar, mas nenhum de nós ama. Olha, mas respeitar, procurar compreender o outro quando se apresenta, né? Porque às vezes nós levamos muita coisa como se fosse desaforo, mas é só manifestação do outro, que ele tem direito. Então, esse viver bem ao nosso nível já parte pelo respeito a si mesmo e ao outro. Os cuidados desde a higiene física à higiene mental. Perfeito. É por aí, Valdir, que a gente vai melhorar, não só o nosso chakra, mas vamos nos melhorar holisticamente. Vamos nos melhorar no todo, tornando-nos pessoas melhores. Eu costumo lembrar, se você me permite, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Se você seguir o primeiro item, aquele ali, já está de bom tamanho. São 19 itens que Kardec lá compondo o Homem de Bem. Se você seguir o primeiro, nessa encarnação, já está muito bom. Mas é uma bom guia para você se orientar. Capítulo 17, item 3. O Homem de Bem. Tá bom, Valdir? Um grande abraço para você. Fátima responde aqui ao Bernardo, lá de São Gonçalo. José Bernardo. Como é que a equipe espiritual que cuida da reencarnação sabe do futuro do espírito reencarnante? Eles sabem do futuro do espírito reencarnante? Como é que eles sabem disso? Olha, no mundo físico, quando nós nos propomos a qualquer tarefa, nós passamos pelo planejamento, não é? E todo planejamento, ele tem no final o feedback, que é a avaliação de todo o desempenho daquilo que foi idealizado. Então, com a parte espiritual, não fica diferente. Se existe um planejamento reencarnatório, nós, durante todo o tempo de reencarnação, estamos sendo acompanhados, assistidos, orientados, avaliados nos nossos esforços. Quando nós desencarnamos, também temos o momento do feedback, da avaliação daquela encarnação. Porque é justamente de acordo com essa avaliação que aqueles que nos amam e nos cuidam, que têm autoridade moral para isso, porque não é qualquer espírito, não é? Um espírito que ainda se local completa com as trevas, ele não tem condições de organizar uma reencarnação para ninguém. Às vezes, eles até pensam que estão fazendo isso. Os espíritos permitem, por conta das influências que eles exercem. Mas eles não ficam de top de linha organizando reencarnação de espírito nenhum. Por quê? Porque essa avaliação tem que ser feita por aqueles que amam, que vão saber ponderar os mínimos esforços. Então, quando ele diz, como é que eles sabem? É, o futuro, sabe do futuro desse espírito. Porque quando nós estamos encarnados e fazemos as nossas escolhas, nós estamos usando o nosso livre-arbítrio e determinando o nosso futuro. O passado nós não podemos alterar. Quando estamos desencarnados, né? É, e quando nós estamos encarnados mesmo, que estamos vivenciando, fazendo as escolhas, nós já estamos deliberando o nosso futuro. Sim, preparando o nosso futuro. Sim, não é? Porque tem pessoas que dizem, eu pedi tal coisa, não me lembro. Olha, quando nós estamos fazendo escolhas, já estamos determinando aquilo que vamos encontrar mais tarde. Porque Jesus falou, a cada um segundo suas obras. Então, se existe um departamento reencarnatório, esse departamento faz uma avaliação da jornada daquele espírito. As suas lutas, seus valores, sua busca, seus esforços, né? Sem contar que na caixa preta do nosso voo evolutivo, que é o nosso perispírito... Gostei dessa caixa preta aí. Né? A caixa preta do nosso voo evolutivo. A caixa preta do nosso voo evolutivo, enquanto precisamos vestir corpos de carne, o nosso perispírito vai apresentar sempre as marcas dos nossos mandos e desmandos. Eles têm como avaliar isso. Perfeito. Alguma coisa, Djalma, acrescentar aqui ao Bernardo? Sim, o processo reencarnatório leva em conta as necessidades do espírito. A equipe que cuida da reencarnação, ela vê as necessidades do espírito. E ali ela programa uma reencarnação para que ele possa equalizar isso. Superar as dificuldades. O crescimento, faculdades, tudo isso. Agora, ela não tem, assim, uma visão perfeita do que vai ocorrer. Claro, claro. Com certeza não. Até porque tem lembro de arbítrio, né? É, como ela falou, é uma caixa preta. Ela não tem uma visão lá do futuro. Agora, o que eles sabem, eles trabalham com o que eles têm. Com o que ele foi... O cara foi um alcoólico, então eles vão trabalhar o alcoolismo. Vão viciar de drogas, vão trabalhar com as drogas. Vão sexólogos, vão trabalhar com o sexo. Então, eles trabalham em cima de algo já existente. Já existente. E nesse algo existente, eles não, eles têm, assim, condições de planejar um bom processo organizatório. Mas vai depender, eu vou brincar aqui, da vítima, né? Vai depender daquele, da caixa preta, né? Que está escondida, que só ele pode aflorar através do livro aberto para acertar isso. Mas ele está 190%. E as vibrações que nós emitimos são a nossa verdadeira identidade. Tem coisas que nós fazemos de equívoco, mas na encarnação seguinte ainda não temos maturidade para lidar com as consequências. Então, a cada encarnação vai ser feito um planejamento com o ideal que nós devemos nos esforçar. Mas eles têm uma noção do real, aquilo que a gente tem condições ou não de conquistar. Ô, Bernardo, tem um livro do André Luiz, chamado Missionários da Luz, André Luiz e o Chico Xavier, que trata do processo reencarnatório. Lá ele mostra o departamento de reencarnação, como se desenha os corpos, como eu quero um corpo, como eu preciso de um corpo, um corpo com dificuldades de locomoção, um corpo aleijado, como dissemos aqui. Ou um corpo muito bonito, não, um corpo muito bonito, vai me trazer problemas. Mas eles têm todo esse processo normalmente com a quiescência do espírito, desde que o espírito reencarnante tenha condições de participar disso. Eu esqueci um negócio que eu vou relembrar aqui, que eu fiz essa palestra na quarta-feira sobre reencarnação, a lei da justiça. E já temos no plano físico muitas informações a respeito do processo reencarnatório, como a que eu disse lá, que não é minha, não disse que é a biária do doutor Hernando Reencarnação. O nosso DNA já traz um mecanismo secreto de parte ou das reparações que obrigatoriamente teremos que realizar. Está no DNA de cada um. E que, como eu disse, não pode satisfazer desejos dos outros, pode satisfazer da própria consciência imortal. Então é aquele problema. O criminoso carrega o crime, mas carrega o castigo. Carregamos o bem e carregamos o mal. Valdeni, com essa nossa colocação de caixa preta, é importante lembrar que essa caixa preta, a parte mais profunda dela, nos referimos ao perispírito, é o corpo mental, porque é a primeira vestimenta do ser espiritual que nós somos, que vai se propagar até as ligações mais imediatas do corpo físico, porque tudo que nós fazemos está guardado em nós, espíritos, e o nosso corpo mental, ele traz o registro mais profundo de tudo. Perfeito. Temos em nós, não. Então, nós somos uma legião, porque já fomos milhares de pessoas, de reencarnações, homem, mulher, japonês, americano, brasileiro. Então, tudo isso está em nós, arquivado, guardado em nós. Djalma, o Marcelo, lá do Andaraí, pergunta aqui, ele faz uma questão interessante aqui. Por que, de vez em quando, ficamos? Ô, Marcelo, vamos tirar esse ficamos aqui, espero que você não fique zangado comigo. Vamos botar a primeira pessoa, tá? Eu vou dizer aqui. Por que, de vez em quando, fico com preguiça de ir ao centro espírita? Isso pode ser influência de obsessores? Bom, pode até haver influência de obsessores, mas a preguiça é própria do próprio espírito. Com certeza absoluta, é um vício terrível, que se não combatido, meu Deus do céu. E eu queria aqui adiantar que eu faço alguns esprendimentos, é verdade, durante o sono, e vi realmente o tal Vale do Suicida, que é uma reunião ali de companheiros com a mesma afinidade. Mas vi também o Vale dos Preguiçosos, com certeza. Eu fui a um local que era uma churumela terrível. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Todo mundo reclamando ao meu preguiço. É um troço sério de brincas, mas é algo sério. Então, a preguiça, o preguiçoso atrai preguiçoso. Onde estiveram preguiçoso, tem três, quatro entidades preguiçoso que morreram com essa sintonia e permanecem aqui por muito tempo. Eles não vão para lugar nenhum depois da morte, permanecem aqui, circulando, aguardando oportunidade de reparar isso, de insetar novas oportunidades de trabalho, de arrependimento, de remoto, e sair dessa situação terrível. A preguiça é algo terrível. Agora uma piadinha. Só errar, 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 errar. O preguiçoso acorda todos os dias uma hora mais cedo. Sabe para quê? Para ficar mais tempo sem fazer nada. Sem fazer nada. Nós temos que lembrar que qual o objetivo do centro espírita? É o amparo, orientação, ajuda. É um educandário. A terra é um educandário. O templo religioso é uma escola. Então, nós vamos observar que uma pessoa que gosta de estudar a doutrina espírita, eu vou te contar, sabe? Tem um estudo marcado. É um prazer estar ali. E nós temos que ver isso. Quando Jesus fala, onde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Quem gosta de estudar a doutrina espírita, não vai sentir preguiça de ir ao estudo. Não tem preguiça. Não é isso? Então, temos que tomar mais gosto por aquilo que estamos escolhendo. Ô, Marcelo, e obsessor não faz ninguém ficar em casa sem ir ao centro espírita, não. Quem fica em casa com preguiça somos nós. Mas o obsessor até pode participar desse processo. Ele até pode me fortalecer, me dar uma força para não ir. Mas que ele vai me fazer ir não. Me lembro aqui do Antônio de Paz, semana passada, falando aqui sobre cigarro. Ele disse, nenhum espírito vai me fazer fumar, porque eu detesto cigarro. Mas, uma outra coisa, eles podem me influenciar. Porque essa influência está em mim. Esse desejo está em mim. A preguiça está em mim. O desejo de qualquer coisa está em mim. Lembrando uma passagem lá do Evangelho, que eu não lembro onde está escrito o texto. Mas ele fala de concupiscência e tentação. A tentação vem depois da concupiscência. A concupiscência está dentro de mim. Aí vem a tentação, em função do que eu tenho em mim. Primeiro concorde. Claro, claro. Em função do que eu tenho em mim. Então, é a preguiça, é o desejo, é o alcoólatra, é a droga, é os cegos. Qualquer coisa, qualquer tentação, ela vem em função do que existe em mim. Da ligação que eu faça, que eu permita com esses amigos espirituais. Por isso temos que vigiar. O espírito se aproxima até da sugestão, mas eu só vou aceitar se eu tiver uma ligação com ela. Aí, muitas vezes, o próprio espírito que é preguiçoso está querendo que o outro vá pela compara, porque ele é mais fraco do que o outro, do que o encarnado. Então, ele está aguardando que o encarnado tome uma providência e ele não toma. Então, Marcelo, cuide da sua preguiça. Me permita aqui, falando pessoalmente com você. Que o doutor Bezerra, fraternalmente, chama de inércia mental. Inércia mental, sim. Não acorde uma hora mais cedo. É, para ficar uma hora mais sem fazer nada. Tá bom, Marcelo? Marcelo e ouvinte. A gente fala aqui, Marcelo. Eu estou brincando com você, mas o primeiro a ouvir o que eu falo sou eu mesmo. Então, eu falo para mim. Se alguém me chamar para ir para um estádio, assistir um time, eu acho muito bonito quem gosta. Mas eu vou ter preguiça, porque eu não gosto, então não estou nem aí. Perfeito. Ok, estamos fechando aqui, então, o nosso primeiro bloco. Nós voltaremos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Respondendo aos Ouvintes. O segundo dia de provas é 11 de novembro. Os portões fecham às 13 horas. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos. Filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita. Grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine. Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas. Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Neste CD, estou cantando o Consolador Prometido por Jesus e o Advento do Espírito de Verdade. São três adventos. O novo, os velhos, a caridade como expressão máxima do amor. Sem amor seria eu. O livro dos Espíritos, numa canção inédita. Ele é o livro dos Espíritos. Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-5635-3535. Olá queridos ouvintes, aqui é o Marcelo Daimon. E eu convido a todos vocês para o segundo feirão Pro Rádio Rio de Janeiro. Que vai acontecer no dia 11 de novembro, domingo. De 9 da manhã até as 5 da tarde, lá no Centro Educacional de Niterói. Que fica na rua Itaguaí 173 Pé Pequeno. Estaremos lá eu e muitos outros artistas, além de várias barracas de bazar, livros, alimentação. Reserva aí na sua agenda, hein? Dia 11 de novembro. Nos vemos lá e segue o sol. O Centro Espírita João Batista convida a todos para o recital de Itajara Dias e Vinícius Dias. No dia 9 de dezembro, às 4 da tarde, na rua Dona Claudina 105 Meier. Este recital será em benefício da Programação Espírita da Rádio Rio de Janeiro. Contamos com a sua presença. Os convites são limitados e estão sendo vendidos na Secretaria da Casa por 20 reais. Não deixe para a última hora. Não perca a oportunidade de ouvir o pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Itajara Dias, e seu filho, Vinícius Dias. Telefone para mais informações. 3648 0042 3648 0043 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto. E continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Rádio Rio de Janeiro 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando que a sua participação é indispensável para que mantenhamos o programa no ar. Sempre pedindo desculpas por não poder atender todo mundo no mesmo dia. Porque não temos como atender a todas as questões. Mas, elas ficam aqui arquivadas. As do WhatsApp, eu peço a Sheila para imprimir. E na semana seguinte a gente vem aqui responder. E do Facebook, eu entro depois lá e vou conversar com cada um de vocês pessoalmente. Além de, na medida do possível, respondermos algumas questões aqui do Facebook. E mandar um abraço para o pessoal do Facebook, como o Getúlio Luiz, o Beto Orlando. O Beto Orlando sempre conosco aqui, né Beto? O Jorge Luiz do Carmo lá da Pavuna participando, compartilhando conosco aqui. Velho companheiro, a Shirley do Rosário também. Maria, Maria, Maria. Boa tarde, queridos. Boa tarde para você também, Maria. A Shirley Santos. Acho que é Maria, né? O seu nome. Porque você botei um H aqui no final, imagino que seja. O Shirley Santos. A Marianela Sileruelo, lá de Buenos Aires, participando conosco. Cátia Reis, Ana Virgínia, Isabel Mirandela, sempre participando aqui conosco aqui. Ana Filomena Pinheiro, também participando. Marise Carneiro, Edivaldo Leite, participando também conosco. Cristiane Veiga, Rita Pimenta. Minha amiga. A Albani Souza, Ceralo Ello está aqui conosco. Ditinha Araújo, Aline Carvalho, Cátia Reis, Aline Carvalho de novo aqui, Edivaldo Leite também. Cíntia Carute, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Obrigado, Cíntia. Ceralo Ello, Cirelo Ello, lá de Buenos Aires. Pergunta aqui, Miranda. O Espírito Desencarnado tem também percepção, visão, premonição, enfim? Como é que funciona a visão dele no plano espiritual? Olha, em nível diferenciado. Eu acho que quanto mais... Acho não. Com certeza. Eu não acho nada. A doutrina espírita nos orienta que quanto mais amadurecer o espírito, mais amplos ficam as percepções dele. Ela fala de clarividência. Isso. Então vamos observar. Alguém que, enquanto esteve encarnado, desenvolveu tarefas junto à mediunidade através de evidência. Desencarnou, se soube dar um bom uso àquela oportunidade, vai continuar com aquela faculdade. Mas nos lembramos do André Luiz, quando ele vai desenvolver certos estudos, e ele narra que em determinado momento o instrutor colocou a dasho na fonte dele e ele começou a perceber coisas que antes não via. Isso fica muito interessante quando chega o caso da vampira em nosso lar, aquela senhora que estava comprometida com vários abortos e ela quer entrar, ela quer ser socorrida. Quem está na portaria, na recepção naquela hora, não tem a noção de quem está ali. E o André Luiz se compadece. E por pouco eles não deixam a senhora entrar. Mas quando vem aquele de direito que é responsável por aquele momento ali, aí mostra... Que tinha clarividência. Isso, que tinha clarividência. Aí vê os 51 pontos negros no perispírito dela e faz ver que não é o momento ainda dela ser acolhida, porque o interesse dela não é o socorro, mas ainda está ligada às vibrações inferiores. Perfeito. Maria das Graças Vieira Miranda participando aqui conosco também. Deve ser sua amiga, sua parente aqui. A sua irmã? Maceió. Ah, a irmã de Maceió. Ah, que bom, hein? Maria das Graças Vieira Miranda. Isso. Lá de Maceió, então, né? Um abraço. Um abraço. Não é juiz, né? É. Sempre esse nome bonito aqui da família Miranda. Luciano Silva conosco. Edna Nascimento. Caio Ferreira também participando. Olha o Caio participando conosco aqui. A Marise Carneiro. Boa tarde para vocês. O programa está sempre ótimo e muito elucidativo. Obrigado, Marise. Maria da Graça, já falamos dela. Está participando conosco aqui. Cátia Reis. Cira Luella. Rodrigo José Nascimento. Sanda Sampaio. Cirlei Santos. Valdo Saraiva. Lucimar Furtado. É, Silvia Nunes. Cristiane Veiga. Núbia Nunes. Cristiane Beijinho. Está participando conosco. Lucimar Furtado. E muitos outros participantes conosco aqui via Facebook. Depois eu entro no Facebook e converso com cada um de vocês pessoalmente. Talvez não faça hoje, em função do meu tempo, tá? Mas na primeira oportunidade que eu tiver, eu faço isso. Djalma, aproveita e responde aqui o Carlos Santos, lá de Seropédica. De que forma nós podemos encontrar os nossos familiares, os nossos amigos, quando desencarnamos? Olha, Carlos. Carlos, essa parte que se refere ao encontro de encarnados com desencarnados, tão bem explicitado no filme Nosso Lar, de ver aquela multidão, que encontra a multidão, não é tão simples como foi apresentado. Não é tão simples assim. É um prêmio. Eu considero um prêmio. Só as pessoas aqui que cumprem com seus deveres, com as suas ordenações humanas, que têm um relacionamento amistoso, amoroso, ético, é que têm esse encontro. É que podem realmente, assim, aurir esse encontro. Porque os criminosos, por exemplo, chegam cegos, não vão ver ninguém lá. Tive várias oportunidades, trabalhando em sessão de observação, de falar com espíritos cujas mães estavam ao lado deles há anos e eles não viam. Só depois que arrependeram, chegaram ao remorso e conseguiram algum recurso espiritual, foi que passaram a ver as suas próprias mães. Então não é tão simples assim. Então eu acho, até um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, temos que proceder bem para merecer esse encontro. Eu, por exemplo, desejo muito encontrar com meu pai e com minha mãe. Estou trabalhando, parte do meu trabalho é nesse sentido. É para isso. É nesse sentido, é para isso. Porque se procedermos mal, se nos acumpliciarmos com os crimes, com as falcatruas, com a corrupção, com qualquer tipo de crime, vamos ter problemas do outro lado da vida para encontrar esses companheiros. Eles poderão estar ao nosso lado o tempo todo e não temos condições de vê-los. O André, o André não, o Carlos Santos, lembro aqui, como a Miranda falou do nosso lado, do próprio André, que esteve lá oito anos lá no umbral, com o Clarence ao lado dele, a mãe dele ao lado dele o tempo inteiro e ele não conseguia ver. Então não depende muito do que tem lá, depende de mim. O que eu vou fazer aqui para poder encontrar esses amigos, tá bom? A Vilma, lá de Niterói, pergunta aqui para a Miranda. A luz do espiritismo, saci, bruxa, saci e pererê, bruxa, gnomos, lobisomem, etc. Será que eles são realmente seres elementares ou fazem parte da imaginação do folclórico, enfim, de todos nós aqui? Nós temos a mitologia grega, né? A mitologia que ela é rica. A mitologia de maneira geral, né? Ela é rica em muita figura desse nível, que tem uma representação, né? Existe um determinado código ali na mensagem que cada um deixa para nós. Nós sabemos que os espíritos nos falam a respeito dos elementais, que são aqueles seres que ainda não estão na condição humana. São princípios inteligentes em estágio evolutivo, mas que não chegaram ainda à condição de ser espiritual, né? Agora, o que é que nós vamos compreender? Esses princípios inteligentes, eles permeiam tudo à nossa volta. Mas existem também aqueles espíritos que, quando estiveram encarnados, se identificavam com determinadas partes da mitologia e lendas e folclore, e ao desencarnarem com o perispírito, eles tomam aquela forma. Porque, por conta da plasticidade do perispírito, não é? O espírito desencarnado que se afeiçoou a determinadas coisas e carrega aquilo no seu íntimo como vivência, ao desencarnar, eles estão ligados. É a mesma coisa que Jesus falou. Onde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Nós vamos encontrar espíritos em estado de zoantropia e estado de licantropia. No livro Libertação, do André Luiz, ele dá o caso, ele narra o caso de um espírito que, induzida mentalmente em um estado de hipnose, por conta de um comprometimento moral, ela é colocada na condição de uma loba, que aí é o estado de licantropia, quando tem a forma de loba. E zoantropia, nós vamos encontrar depoimento do Chico Xavier narrando situações de espíritos que se apresentavam com forma de animais. Agora, especificamente, o Saci Pererê, a bruxa, olha, nós sabemos que bruxa ficou categorizado como bruxa, aquele médium que foi mal compreendido, perseguido, discriminado e brutalizado na Idade Média. No mais, sabemos que tem a condição dos elementais, que são princípios inteligentes, mas fica muita coisa pelo nosso inconsciente. Fica muita coisa por conta das lendas, do folclore, das regiões que nós vamos respeitar. Mas não quer dizer que o Saci Pererê é um ser que está ali naquela condição, não. Ok, Vilma? Djalma, de repente, pode acrescentar alguma coisa sobre isso. É, a ideia que dá pergunta 536540, fala dos elementais. Sim. Os nossos povos primitivos viam esses companheiros, inclusive médios, através dos sonhos, e deram essas categorias. Igual acontece na própria Umbanda, quando as entidades têm nome, né? Mãos compostos. Sereias, gnomos, ninfas, isso não importa. O que importa é o seguinte, que eles existiram, mas sem nenhum poder, aquele poder que eles tinham, não tem poder nenhum. Porque os sonhos são espíritos ainda primitivos. Porque os espíritos superiores dirigem eles. Exatamente. Quem quiser ter mais informações sobre isso, tem que procurar um sebo, um beixó. Livros Contos da Vovózinha, Contos da Baratinha e Contos da Caroxinha. Esses três livros trazem histórias lindíssimas. São príncipe, princesas encantadas, gnomos, ninfas, sereias. É interessante, eu li todos eles, é muito importante. Ok, Vilma, um abraço para você. Lembrando aqui, você falou da bruxa, eu me lembrei. Bruxa, ela vem do bruxare, que é queimar em italiano. Então, a partir do queimou, 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 é a bruxa, bruxa, queima. Então, aí virou o nome aqui para nós, virou esse nome aqui de bruxa. Por conta da perseguição que aqueles médiuns sofreram e foram queimados vivos. O Alberto, lá de Acarepaguá, diz que eu não modifico nenhum dos fatores com os quais eu nasci. Não me bronzeio, não faço tatuagem, não faço absolutamente nada para mudar meus caracteres. Prefiro desenvolver meus dotes espirituais. Que bom, Alberto. É isso, desenvolvermos como o espírito é a nossa missão principal da reencarnação aqui na Terra. Preservar o corpo físico. Ter respeito ao corpo físico, mas não significa que aqueles que se bronzeiam, que fazem certas coisas, simplesmente pelo fato de fazerem, estão menos moralizados do que nós. Nós nos lembramos que o senhor Hitler, ele tinha várias qualidades a nível de que ele era vegetariano, mas, no entanto, ele tinha um sentimento muito brutalizado. Agora, quando ele disse que está desenvolvendo os dotes espirituais dele, parabéns. Mas não queremos com isso dizer que quem ainda faz isso, não está desenvolvendo os dotes morais. Perfeito. A Rita, lá do Leme, de Jalman, pergunta aqui, se você pode desenvolver um pouco o item 16 do capítulo Estranha Moral do Evangelho. Só para lembrar, é que esse item fala do Jesus quando diz, não vim trazer a paz, mas a guerra, não vim trazer a espada, a divisão, etc. Ela pede para a gente desenvolver um pouquinho. O que Jesus quis dizer é o seguinte, que depois que ele lançou o cristianismo, o cristianismo foi muito perseguido, depois ficou fora do poder, depois ficou no poder, está no poder até hoje, é que haveria dissensões entre as religiões. Nós tivemos muito isso nas primeiras cruzadas, que saiu a cruzada, eram empreitadas sinistras, da própria religiosidade, da própria igreja oficial, que partia para locais longíquos para dominar aqueles povos. Então, primeiro, tinha uma ideia até que interessante, mas depois passaram a pilhar, passaram a assaltar, se apostaram dos bens. A Inquisição começou também com aquela ideia de corrigir. No final, estava torturando, estava aplicando penas terríveis de morte às pessoas e às delações, muitas delações, pai que deletava pai, filho, filho deletava mãe, deletava vizinho. Quer dizer, o negócio se tornou uma corrupção incrível. Então, Jesus falou que haveria isso, mas que os verdadeiros cristãos iriam se tornar totalmente santificados. Então, nós vemos nos dias de hoje, essas dissensões ainda existem, não com aquela voracidade que tinha antigamente, mas ainda temos ainda dificuldades. O Espiritismo foi perseguido durante muito tempo. Precisava, inclusive, tirar uma licença da delegacia para praticar o Espiritismo. Hoje, graças a Deus, estamos livres, não somos mais considerados bruxos, ou não somos considerados feiticeiros. Então, as pessoas me perguntam, não, a nossa doutrina é a doutrina do pensamento. Nós temos uma mesa, temos uma toalha e só não temos mais nada. É o nosso pensamento, é o pensamento contínuo. Então, até outras religiões estão nos respeitando, porque esse sentido, porque o problema é um exemplo, não adianta falar nada, você tem que dar exemplo. O Espiritismo tem conseguido, através do exemplo, melhorar essa situação e se tornar uma doutrina séria, uma doutrina que pode realmente ser compreendida. Lembrar, Rita, Rita, quando Jesus veio aqui conversar conosco, pessoalmente, reencarnado, nós tínhamos um estágio evolutivo ainda muito pequeno. E Jesus precisava de usar imagens fortes para nos comover, para nos mover, para que nos mexêssemos. Por isso, ele usa metáforas, às vezes, muito fortes. Quando ele fala em divisão, em separação, em guerra, dentro da própria igreja católica, dentro do próprio cristianismo, o sisma lá do protestantismo com o catolicismo primitivo, foi uma divisão, foi uma briga. E no pleno século XX, nós tínhamos, talvez não sei qual a sua idade, mas se pegar a história, você vai lembrar, na Irlanda, onde brigavam, onde se matavam, católicos e protestantes, protestantes, cristãos, não vamos nem falar da cruzada, à noite de São Bartolomeu, da Inquisição, e de tantas outras guerras, que nós fizemos, em nome do Cristo. Essa é a ideia. Está bom, Rita? E até conosco, queimaram os livros de Kardec, em casa pública. Pois é. O ato de fé de Barcelona. E é interessante, porque nós só vamos nos modificar moralmente, quando nos cansarmos da nossa beliculidade. É isso? E é o que ele fala aqui. Perfeito. Márcia de Olaria. Gostaria de saber, se quando durmo à tarde, profundamente, alguém me chama, eu não acordo. O meu espírito está muito longe, mesmo sendo dia? Márcia, não existe distância para espírito. Você pode estar em Marte, você pode estar, sei lá, em qualquer planeta, ou em qualquer lugar do universo. Mas, a velocidade do espírito, é a velocidade do pensamento. É muito mais que a velocidade da luz. Então, é a velocidade do pensamento. Eu pensei... É a ligação fluídica, né? O fluídio é uma energia superior. Eu pensei e eu estou. Então, não existe essa coisa. Se você não acorda, é porque você tem um sono profundo mesmo. Então, está muito interessado em alguma outra coisa. Você está tão interessado em outras coisas, onde você está, que você não está ligando para quem está te chamando. Mas não tem nada de você estar distante, por estar distante. Tá bom? Um abraço para você. Maria Luísa, lá de São Gonçalo. Nem sei quem responde agora. Diz, lembrando aqui. Quem diz que o André Luísa não vai reencarnar, Maria Luísa? Deixa ela. Veja bem. Nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um determinismo divino, que funciona aqui e funciona do outro lado da vida. Ninguém é obrigado a reencarnar. Agora, existe, toda regra tem exceção, existe compulsoriedade, reencarnações compulsoras, para espíritos remitentes, que já estão há séculos e séculos, e não corrigem nunca. Esses são realmente arremessados para a parte física, para úteros maternos enfermistas, e reencarnam com os corpos estraçalhados. São os paraprédicos, tetaprédicos, sem a visão, sem a fala, morféticos, todos os divinos. São companheiros super comprometidos, que foram dadas todas as oportunidades de reencarnação, ou melhor, de reparação, não não de reparação, de reparação do mundo espiritual, não quiseram, não aceitaram, então, nesse caso, chega uma hora que não há jeito, não há condição. Diga, nós vamos nos lembrar, quando o Kardec esclarece, a respeito dos espíritos errantes. Quais são os espíritos errantes? São aqueles que precisam reencarnar. Por quê? Porque, olha, desencarnado, o espírito tem possibilidade de aprender muita coisa, a nível de receber informação. Mas aquela informação passa a ser patrimônio dele, a partir do momento que ele reencarna, e na refrega do dia a dia, ele interioriza todo o conteúdo que ele aprendeu. É verdade que aqueles espíritos, que estão verdadeiramente interessados em estudar, eles levam mais tempo na espiritualidade, porque eles não vão deixar na espiritualidade aqueles que querem simplesmente comer, beber e dormir. Eles vêm para o corpo, para, através da lei do progresso, serem instigados a evoluir. Então, quando ela faz referência a André Luiz, André Luiz, ele leva um período mais longo desencarnado, porque ele está dando uma boa utilidade àquele momento. Ele está aprendendo, ele está se capacitando, está compartilhando conosco. Mas não quer dizer que ele não precisa mais reencarnar. Os espíritos que não precisam mais reencarnar são aqueles que já conquistaram o que a Terra poderia oferecer. Pelo que nos é narrado, o doutor Bezerra de Menezes foi convidado a acender uma esfera mais alta, porque na Terra, ele não precisaria mais vestir corpo de carne, porque já tinha aprendido as lições que o planeta poderia oferecer a ele. Mas esse nível de espírito ainda reencarna na Terra num período de tipo 500 em 500 anos, 800, 800 em missão. Mas não é por necessidade educativa de burilhar o próprio espírito. Ô, Márcia, lembrando aqui, os livros da André Luiz, eu não vou lembrar todos agora, não lembro os nomes, dos personagens, mas tem um que tem um personagem chamado Alexandre, se não me engano é missionário da luz. E um espírito de altíssima elevação. Lá no final do livro, ele fala para o André, estou me preparando para reencarnar. E eu também me surto quando eu li. Caramba, mas ele vai reencarnar? Para quê? E ele mesmo explica, eu tenho uma dívida que ficou lá atrás de, sei lá, de 300 reencarnações anteriores, sei lá quanto, ele não fala em 300, tá? Eu estou chutando o número aqui. Que ficou lá no passado e eu tenho que reparar. Enquanto não for pago, Márcia, o último ceitil, o último centavo, nós vamos ter que voltar, sim, vamos ter que mantidos em prisão até pagar o último centavo. Porque é pedagogia divina para a educação do Espírito. Claro, claro. No livro Sexo e Destino, o Espírito de Félix, evoluidíssimo, volta para auxiliar a avó dele, que era uma dona de um bordel. E ela já não tinha anos, não recuperava nunca. Então, o que ele faz? Ele vem como neto e consegue recuperar a avó. E no caso que nós narramos, nós vamos encontrar na obra do André Luiz a figura do Asclepio, que é aquele que até na colônia do nosso lar, para se materializar, tem que contar com o esforço conjunto dos Espíritos mais amadurecidos e o dirigente da colônia. Então, aquele para reencarnar na Terra é só se fosse em missão. Então, não vai ser por uma necessidade dele exclusiva de se educar. Perfeito. Para finalizar aqui, nós temos dois minutinhos aqui ainda. O André, ele nos diz aqui o bairro. Pode acontecer de um médium encarnado durante o período onde está encarnado. Ir ao umbral ou ir ao nosso lar? O nosso lar é uma colônia espiritual. E nosso lar está no umbral. Pois é. Não é? Porque na realidade, o umbral está aqui permeando conosco. Nós estamos mergulhados nele. Agora, não podemos esquecer que são esferas. São esferas, não é? Então, em torno de nós, quando Jesus diz assim, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. E quando nós estamos em nome do Cristo, a nossa mente não está vibrando no umbral, como sintonia de pendores e valores edificados por nós. Mas naquele mesmo momento, quando alguém está planejando atrocidades com sentimentos inferiores, o inferno também está ali. Vamos através do esprendimento. Esprendemos durante o sono e vamos, não só ao nosso lar, como em outras colônias e ao umbral. Agora, muitas vezes, o companheiro que se desprende, o médio, não vai porque é inferior, não. Ele vai para ajudar. Também. Agora, se ele tiver vício, se for um cara com vício, desejo e paixão, aí não, ele vai para se compartilhar. Aí ele vai para compartilhar. É diferente daquele que vai para ajudar, para orar. E lembramos que essas viagens, vai de acordo com os valores íntimos de cada espírito. porque Eurípides Barçanufo, nós viemos tomar conhecimento depois, através do Hilário Silva, pela mediunidade de Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, que ele desdobrado, ele ascendeu a uma ambiência tal que ele percebeu Jesus. É. Mas aí, né, André, estamos... Não é, não estamos, não. Estou longe disso, né? Eu deixo usar aqui a primeira pessoa. Estou longe disso. E a gente só vai, André, onde nos é permitido. Você imagine soltar um elefante numa loja de cristais. O que ele ia fazer? Um espírito ainda endividado, com muita dificuldade, não tem acesso a colônias espirituais superiores. não estou nem falando do nosso lar. Mas a colônia espirituais superiores não temos, porque não temos condições. É incompatível a nossa vibração com a vibração da colônia. Então, não temos como fazer isso. E tem um detalhe interessante. O importante não é o que você vai encontrar, é o que você vai levar. Sim. Porque o que vai levar é o que vai fazer o sucesso ou o sucesso. Olha só, André Luiz, ele narra, depois do primeiro momento de tarefa dele desencarnado, que ele sai para... refrescar um pouco, assim, a ideia. E ele percebe aqueles fantasminhas e a Narcisa fala são encarnados em desdobramento. Aquele encarnado em desdobramento, se ele tiver tido acesso a uma região do nosso lar, a um ministério, a algum lugar onde as coisas flui muito harmonizadas, para ele é como se estivesse num nível quase de céu. Mas, na realidade, o próprio nosso lar está no umbral. A gente precisa pegar a definição do dicionário, para saber o que é umbral. É o portal. A gente imagina um umbral como sendo um inferno. Não é como sinônimo aqui de inferno. Não é isso? Umbral é um portal, é uma porta, é o umbral da casa, ali no corredor, está ali do lado, ali. Então, quando André fala em umbral, é a saída, é a porta de saída daqui. Mas a colônia, o nosso lar, está no umbral, aqui no umbral da Terra. Então, podemos ir? Podemos. mas, se formos úteis. O professor Hermógenes, ele diz assim, a morte um dia nos nivelará a todos, mas a espiritualidade se encarregará de colocar cada um de nós em nosso devido lugar, pela nossa sintonia mental. Perfeito. Bem, estamos fechando aqui, o Fafê já vai colocar a musiquinha, antes que ele coloque a musiquinha para mim, eu acabo aqui, para ele não colocar a musiquinha para mim. Fechamos aqui, agradecendo aqui ao Djalma e à Maria de Fátima Miranda, ao Fafê e ao Caio ali na técnica, hoje os meninos da técnica, a Cheilinha lá no telefone, e você que está aí do outro lado. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade apresentou Respondendo aos ouvintes, Sous-titrage Société Radio-Canada .